Fala aí, turma! Beleza? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Eu espero que com vocês também. Você está bem, Juliana? Estou bem, muito bem. Muito bom, né? Turma, estamos começando mais um vídeo aqui. Já vou pedir para vocês, deixa o like para nós, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber avisos sempre que tivermos um vídeo novo. E segue a gente no Instagram também, que está aparecendo aí na sua tela. Turma, a gente está aqui, como vocês podem ver, à frente de nossa super obra. Agora está ficando super, porque é o tamanho. Agora está super, está ficando bem bonito, né? Então, turma, a gente vai fazer uma atualização para vocês aqui. E vamos mostrar aqui, tentar relembrar aqui as coisas que já foram feitas até essa parte aqui, que é a parte que a casa está pronta com a laje batida, as duas lajes batidas. Então, ela está numa fase boa para a gente já fazer, dar uma ideia para vocês de gasto. Então, a gente vai mostrar a casa para vocês e fica até o final do vídeo, que no final, ou um pouquinho antes do final ainda, a gente vai falar para vocês quanto que a gente gastou até aqui nessa obra. Até esse ponto. Até esse ponto aqui. E já adianto para vocês que o negócio dói, viu? Dói tanto, meu. Então, acompanha a gente. Vamos entrar e mostrar um pouquinho da obra para vocês. Nesse meio tempo, a gente vai falando para vocês aí no final, tem os valores. Vamos lá, então. E esse vai ser o primeiro tour dessa casa. Vai ser o primeiro tour dessa casa, é verdade. Então, acompanha a gente. Bora. Bom, e quando fala de gasto, de valores, nada melhor do que a Juliana explicar, porque gastar é com ela. Simples assim. Meu negócio é gastar. Você que pague. Turma, vamos então fazer primeiro aqui a primeira parte com vocês, que é mostrar as atualizações da obra aqui, até onde a gente fez. Mostrando, falando um pouquinho do que está fazendo e como vai ficar possivelmente, né, Juliana? Sim, e o que é cada ambiente. Agora, a gente tem os ambientes para mostrar exatamente o que é o quê. Só falta ainda... É que eu ainda não consegui, né? Como a gente já falou algumas vezes, eu estou bem atrasada com o projeto aqui, né? Porque aquela coisa, a gente sempre deixa o nosso para depois, né? O dos clientes sempre em primeiro lugar e o nosso por último. Então, eu estou atrasada com o nosso projeto. Se não, se eu já tivesse adiantado, seria legal, daria para colocar um... Pensou? Fazer, mostrar... Mas a gente faz isso no próximo vídeo, né? A Juliana já está com o projeto já no computador lá e quando estiver pronto, vai ficar top. Bom, turma, então aqui vocês já podem observar a fachada que já está com seus beirais. É beirais ou são beiraus? Beirais, né? Beirais, eu acho. Beirais, né? Então, fala certo. Beirais é estranho, né? Aqui, vocês podem ver que aquele beiral lá de cima... Cadê meu dedo? Está aqui meu dedo. Aquele beiral lá de cima, ele para ali, né? Ali vai ter um diferencial nessa casa que também vocês vão ver no projeto depois, mas... Sim. Normalmente, as pessoas passam esse beiral direto, né, Juliana? Sim, é. O nosso aqui vai ter esse diferencial. Pouquinho diferente. Pouquinho diferente. Então, vamos entrar, Juliana? Vamos lá para a gente? Ó, aqui ele já deixou o cano... Provavelmente por causa de chuva, né? Então, como não está ligado, mas estava acumulando muita água lá dentro, então ele deixou o cano aqui para... É, ele já funcionou. Já tem aí, que já passou por aí. Você pode ver que está meio uma laminha no fundo lá, né? Sim. Então, aqui vai ser a garagem. A princípio, assim, quando a gente olha no projeto, parece que ia ficar... Não ia ficar tão grande, porque por conta de aproveitar maior o espaço, eu acabei deixando essa área aqui um pouquinho menor, porque como aqui a gente consegue ter um beiral de um metro, então avancei essa parte para frente para poder ter mais espaço na área de lazer ali, que a gente prezou bastante e a gente já falou muito disso, né? É, vamos então já agora passar aqui pela lavanderia. Vamos até mostrar um pouquinho a lavanderia, que está escuro, talvez não dê para ver direito? É, então aqui vai ser a lavanderia, desse lado, e desse lado aqui vai ficar uma dispensa. Então, aqui, Jânia, já aproveitando que a gente está na lavanderia, uma dica aqui importante para quem vai construir. Normalmente, quando você contrata um construtor, quem vai executar o serviço, ele quer facilidade. Sim, sim. Ele não quer trabalho. Sempre o mais fácil, né? Normalmente, eles colocam a caixa de distribuição de energia no ponto mais fácil para ele. Sim, com certeza. E, às vezes, o ponto mais fácil, como aconteceu lá na nossa casa que a gente tinha, que a gente vendeu. Sim. O ponto mais fácil para ele era naquela parede que a gente tinha que dividir entre a sala e a cozinha, que tinha uma parede 3D. Sim, e ele até ia colocar, já estavam todos os pontos de conduíde, estavam todos saindo lá. Aí, a gente que mudou, não jogamos para dentro do lavabo. Mas, o ideal era ter ficado na lavanderia, né? Era um pouquinho mais para fora que jogaria, só que ficaria mais escondido, não atrapalharia em nada. E, aqui, a Juliana já pediu, quando foi fazer o projeto para o engenheiro, né? Foi engenheiro elétrico. O engenheiro elétrico, para ele colocar, centralizar a caixa aqui na lavanderia, porque é um lugar que fica, assim, um lugar que você não é um lugar de enfeite, né? É, não. E, aí, aqui, essa parte de não vai ter, não vai atrapalhar em nada, você fica fácil o acesso, não atrapalha estética também. Porque a lavanderia não é um lugar que todo mundo vai, então você consegue deixar ele. Pega essa dica aí, atenção na obra. É isso. Vamos lá. Bom, aqui a Juliana falou que aqui vai ser um armarinho, vai ser tipo uma mini dispensa. Sim. Provavelmente a casa de gás ficará aqui, né, Juliana? Sim. Para a gente não ter que fazer nenhuma estupida. É, e para não ter que fazer aqui nessa área, não ter que fazer nenhuma casinha aqui fora, nem nada. Ela fica ali, embutida, junto com a dispensa, que fica super... Bom, chegamos aqui, então, na nossa super área de lazer. Eu vou falar para vocês, viu, e aquilo que a Juliana estava falando. A gente deu muita prioridade, né, Juliana? Sim. Olha onde você está aí, olha onde eu estou aqui, ainda tem bastante espaço. Olha isso. Considerando que você, quando tiver a porta, você vai estar do lado de fora, tudo bem que você está dentro do quarto, já, claro. Dentro do quarto, aqui, olha. E aqui onde eu estou, a parte em si, da área gourmet mesmo, a gente vai fazer a churrasqueira, vai ficar nesse ponto. E aqui vai ter toda a bancada aqui, onde vai ter a pia e tal. E nessa parede aqui, provavelmente, a gente já vai deixar a preparação para colocar... Bicho. É. Para colocar a TV e também o ar-condicionado. É, tem que deixar uma preparação para o ar-condicionado aqui, apesar que não vai ter mais porta aqui, inicialmente. Iria ter, né? Então, mas mesmo assim, tem que pôr o ar-condicionado aqui, porque vai ter um ali. Vamos lá já mostrar. Nossa, esse pé direito ficou da hora, hein, Juliana? Não, só eu mostro o lavabinho aqui, né? O lavabinho. Não é o lavabinho, não é o lavabinho, é o lavabinho. É, o lavabinho. O lavabo não é grande mesmo, né? Não, não é para você, nem precisa, né? Então, vai ficar aqui. E também, para quem está acompanhando a gente há pouco tempo, essa porta desse lavabo era aqui. É. A gente mudou porque a gente decidiu que ia deixar aberto aqui. Então, o lavabo atende a cozinha, atende a hora de vermelho e atende a piscina. Sim. Então, olha, tudo bem pensado na última hora. Mas isso acontece muito. Porque, assim, por mais que você fez o projeto, já está tudo bem definidinho, só que na hora que você está na obra, que aí você vê, fala assim, Nossa, eu acho que isso aqui ficaria melhor se a gente mudasse. Que nem foi o caso do escritório também. A gente não tinha conseguido um espaço para o escritório por conta da viela sanitária que a gente tem. Mas a gente vai chegar lá ainda. Vamos chegar já já. E aí, a gente perdeu esse espaço que a gente não pode construir naquela parte. Então, foi uma solução que... Que a gente foi pegando no decorrer da obra. Inclusive, a porta aqui, né? Que a gente chegou aqui, olhou e falou, mas pera um pouquinho. A cozinha vai estar aqui. Vai estar aquela parte ali, uma área, uma varanda gourmet gigante. Pô, vão integrar tudo. Inclusive, para otimizar o espaço, se por acaso a gente for morar nessa casa, né? Não vai que a gente decide morar. Ali será a nossa mesa de jantar. Sim, com certeza. Não, de qualquer forma. O projeto agora a gente já mudou. Ia deixar para cá de qualquer forma. Mesmo para a venda, a gente vai deixar a mesa de jantar ali. Porque você não precisa de ter uma mesa aqui e outra mesa ali. É muita mesa. Não, não tem necessidade. E aqui, olha, está com eco já. Está, agora sim. Porque agora tem... Agora não é mais uma casa muito engraçada. Agora ela tem teto, tem parede, tem tudo. Olha a altura desse pé direito, turma. Nossa, ficou muito top. E se colocar a Juliana então, aí parece que... Ficou gigante, né? Ficou gigante. E assim, um diferencial que a maioria das casas térreas que a gente já acompanhou para gravar, que a gente já gravou, que a gente tem visto, que a gente vê vídeos que o pessoal grava bastante por aqui, o pé direito geralmente são 4 metros e meio, o pé direito padrão de casa térrea. E aqui não. Não, aqui eu prezei também por essa amplitude, então parece que não, mas 50 centímetros de diferença... Então você não falou a altura aqui. Calma, vou falar, estou falando, você não deixa eu ter que concluir. 50 centímetros fazem a diferença. Então de 4 metros e meio que é o padrão, aqui vai ficar com 5 metros de pé direito. 4 e meio o padrão. Geralmente que as casas que o pessoal faz... 4 e meio seria 4.50, vai. É, 4 metros e meio. É que às vezes eu coloco meio 30, sabe? Não. Não, mas 1 metro são 100 centímetros. Então é isso, 50 centímetros faz muita diferença. É, então... É quase metade de mim. É um terço do seu tamanho. Exatamente, é um terço do meu. Tá vendo? Aí. Um pouquinho menos, vai. Ficou muito bom. Inicialmente, inicialmente não, né? No decorrer da obra a gente imaginou fazer uma janela de vidro aqui pra entrar luz natural. Mas depois a gente achou melhor, falou assim, vamos ficar mexendo, fazendo mais abertura. Até porque vai ter essa janela aqui gigante. Você lembra do tamanho dela? Ai, agora ela tem 2. 2 de largura. Ó, se tem 5 metros de altura. 4,5 metros. 4,5 metros e pouquinho. Pouco mais. De altura. Então é uma super janela que vai entrar muito... Ó, só olhar, olha isso. 80, mais ou menos. Ó como tá claro, com tudo escuro aqui dentro. Exatamente. E a casa tá bem arejada, claro, tá tudo aberto ainda. Mas mesmo assim, quando tiver fechado aqui, a gente vai fazer também... Por mais que a gente vai usar o sistema de pele de vidro, a gente também vai deixar basculante que aí pode abrir pra aproveitar a circulação de ar. Ó, então vamos lá. Aqui será a cozinha. Nessa parte. Nessa parte aqui será a cozinha. E a gente já imagina que onde a Juliana tá mais ou menos vai ser a ilha. Sim. Né? Um pouquinho pra frente, talvez. Vai ter coifa, tem que ter coifa. Bem bonito. E a cozinha vai ficar lá naquela parede do fundo. Aí você pode falar assim, ah, mas vai ser pequeno ali o espaço pro armário. Não porque quando você projeta, você põe armário em espaços minúsculos. Não, sem contar que só embaixo da ilha vai quase mais armário do que o que a gente tem lá na casa hoje. E outra, vai ter armário lá também, que é próximo. Então, tranquilo. Vai ficar muito top. Eu não vejo a hora de começar a ficar pronto, mano. Começar a colocar os revestimentos, tirar essa cara de obra. Sim. Né? Colocar os revestimentos do chão, colocar a pintura na parede. Aí é outro processo. Aí eu falo que aí a obra começa a ficar bonita, né? É. Bom, vamos caminhando agora pelo corredor aqui que vai pra área... Íntima. Íntima da casa. Então, aqui, essa clarabóia aqui vai ficar. A outra lá na frente, aquela que tá aberta, vai tirar. Que ela vai fechar. Mas vai fazer lá mais pro... Encostado na parede do quarto lá na da suíte. Vai deslocar mais. Vai deslocar ela. Bom, aqui a gente tá no quartinho. Então, a clarabóia aqui pra vocês verem. Ó, como é que é isso? E olha a diferença que dá. Imagina que se não tivesse isso aqui, ia tá bem escuro aqui nessa área. É, que só você olhar lá no fundo de a closet. Que ali não tem como, né? Bom, aqui é o primeiro quarto. Sim. Aqui o quartão. Que também ficou um tamanho bom de quarto, a gente achou, né? E do quarto, vamos passar já aqui pelo... Pelo banheiro... Demi-suíte. Demi-suíte. Então, aqui a área íntima do banheiro, vamos dizer, né? O chuveiro e o vaso sanitário. E aqui a área social entre os dois banheiros é onde vai ficar a bancada aqui pras pias. E a gente pretende caprichar bem nesse banheiro aqui. Pra deixar esse banheiro aqui um dos banheiros mais bonitos que vocês vão ver aqui na internet. Será que a gente consegue? Modeste. Modeste. Não, mas a gente tem que tentar fazer isso mesmo. E aqui, esse quarto é um pouco maior, né? Esse é um pouquinho maior. Então, tá aqui o outro quarto. E como vocês podem ver, todos os quartos vão estar de cara com a piscina. Sim, isso que eu acho mais legal. Que é uma coisa assim, que desde o começo do projeto, acho que... Vamos dizer assim, que a concepção desse projeto foi a partir da área de lazer. É, então, essa é uma casa... Assim, fizemos a... Fizemos, né? Você também, lógico. Fizemos a área de lazer e uma casa em volta. Exatamente. Então, a gente partiu da área de lazer e aí foi pras casas. Porque a gente vê muitas casas onde os quartos, ele é recuado. Aí tem área de luz naquela parte. Fica geralmente uma janela, às vezes, pra área aqui da piscina. Ou então, eles recuam os quartos, colocam o corredor. Não, aqui não. Aqui a gente prezou. E a hora que você acordar, abrir a porta, você já vai dar de cara com a área de lazer. Pra uso fluido da piscina, pra tomar um sol. Então, a gente tem espaço aqui. Olha o tamanho desse espaço. Pra quem gosta de tomar sol, assim como é. Porque, às vezes, eu não fico tanto na piscina, mas eu gosto de tomar sol. Então, eu prefiro ficar aqui, mais conversando. Enquanto você e a Carol estão na piscina, às vezes eu entro um pouquinho. Mas eu sou do time que fica mais aqui, sentadinho do lado de fora. Vamos continuar pelo corredor lá, porque senão a gente vai cortar caminho aqui, né, gente? Vamos cortar aqui. Então, só pra eles entenderem, essa clarabóia será fechada, tá? Essa aqui, né? É isso mesmo. Essa aqui será fechada. E vai abrir aqui. E vai abrir. Porque essa clarabóia aqui, eu não vou subir lá pra mostrar pra vocês, talvez, quem sabe. Mas ela tá dentro da casa da caixa d'água. Agora. A hora que a gente marcou aqui, porque na verdade, assim. Esqueceu da caixa d'água. Então, a gente tinha pensado em não fazer a clarabóia. E depois, nos 45 segundos do tempo, a gente deve... 47 segundos do recrétimo, já que tava no dia de enxalagem. É, foi, exatamente. Aí a gente pediu pra fazer. Só que na hora, esqueceu da caixa d'água. E eu falei, ah, faz esse aqui na direção das portas ali. E aí esquecemos da caixa d'água. Então ela será aqui. Será nesse ponto aqui, colado com a paredinha ali. É, ou aqui, né? Na verdade, acho que se ele quiser aqui nessa parte, desses dois fica melhor. Ah, tá. Aqui você fala, deixando aquela laje ali e fazendo aqui pra cá. Acho que vai ficar melhor. Fica melhor. Então, bora lá. Agora entrar no nosso quarto, no nosso closet. Porém, aqui tá muito escuro. É, aqui não tem jeito. O closet é uma área que não precisa de ter essa iluminação assim. A gente só coloca iluminação artificial mesmo e aqui a gente vai ter os armários. Bom, entrando aqui na suíte principal, que eu achei que ficou maravilhosamente perfeito o tamanho, né? Deixa eu passar pra cá que eles começaram a... Começaram a espalhar a terra aqui que vai começar já a preparar pro contrapiso. Então, tá aqui a nossa suíte. A gente tava pensando aqui também na questão da posição da cama. Então, a gente imaginou fazer a cama cabeceira nessa parede ou a cabeceira nessa parede. E a gente decidiu que a cabeceira vai ficar... Aqui. A princípio, na verdade, já era nessa. Aí depois a gente pensou, se ficar pra cá, dá pra ver a piscina. Porém, se for usar uma cama do tamanho da nossa, por exemplo, que é uma cama king, aí fica muito apertado o espaço aqui do corredor desse lado pra colocar a mesinha de cabeceira dos dois lados iguais, não vai ficar tão bom. Então, a gente vai manter ela desse jeito mesmo, porque de qualquer forma, na hora que você abrir a janela, você já vê aqui a área de lazer também. É, porque é aquilo que a gente falou, né? Tudo tá diferente com a piscina, então olha lá. Então é isso, então aqui já tá decidido. Sim. Aí aqui... Ah, é melhor você entrar lá, né? Tá, vamos ver. O banheiro tá bem bagunçado aqui, eu tô colocando aqui as baguncinhas. Aqui vai ser a... O banheiro vai ficar do tamanho muito bom também, né? Sim. Muito top. Muito bom. Bom, e aqui saindo, uma outra coisa também, porque não é só dormir e acordar de frente com a área de lazer, às vezes os momentos necessários, como o trabalho, no escritório. Que inclusive, turma, isso aqui que a Juliana falou, a gente não tinha pensado inicialmente fazer escritório, a gente decidiu também aos 45 do segundo tempo. Na verdade, a gente até queria, mas dentro do projeto que a gente fez, não comportava por conta do espaço que a gente perde. Isso, então aqui seria o banheiro da piscina. Mas quando, depois que a gente mudou a posição daquele banheiro, então uma coisa puxou a outra. Aí a gente parou e pensou, vai, peraí, se vai ter um banheiro ali, não faz sentido ter outro banheiro aqui tão próximo. E sem contar que é um banheiro muito grande só pra piscina. Então a gente decidiu, não, vamos fazer um escritório. Exatamente, então aqui ó, um escritório, um tamanho bom também, não precisa ser muito grande. Não, mas vou te falar, Juliana, a gente já filmou casa com o escritório, era metade desse daqui. É, então, verdade. Então olha só, você tá aí dentro, não é pequeno não, é um escritório bom. Depois que fizer a bancada, coloca o armário, aí também dá outro, cara. Porque como tá tudo muito assim, ainda tá na terra, parede só chapiscada, fica feio, né? E outra trabalhada aí, deixa eu entrar, Juliana. Imagina, porque a gente imagina pôr a bancada aqui. Imagina não, vai ser aqui, ó, debaixo da janela passando aqui. Então você vai estar trabalhando aqui, ó. Eu tô sentando na posição de sentada, olha isso. Você vai estar vendo, até a rua dá pra ver daqui, Juliana. Muito top. Então só não vai ver a rua porque vai ter a porta fechando, né? Isso, não, então. Ah, não, mas a janela também. Tem a janelona lá, então vai dar pra ver a rua pela janelona. E aqui, turma, vamos primeiro mostrar aqui a viela sanitária, que aqui, quando tem viela sanitária, né, Juliana, você tem que preservar 3 metros, né? É, 3 metros de distância. Porém, se a viela fosse de fora a fora, a gente não poderia construir nessa extensão toda, assim como os terrenos daqui pra lá. Perderia todo esse espaço que tem a suíte, o closet, o banheiro e o escritório. E aqui, no nosso caso, como a gente pega só o começo da viela, só uma pontinha, então a gente não pode construir 3 por 3. Essa é a medida que a gente não pode construir. Mas aí uma solução que a gente vai fazer aqui, pra deixar mais aconchegante ainda, a gente vai fazer um cantinho relax aqui nessa parte, né? A gente pensou em até fazer um pergoladozinho, dá até pra fazer ainda, né? A gente pode pensar isso, ou faz em estrutura de madeira ou de aço, né? É, mas acho que o de madeira fica mais bonito. Fica mais bonito, é. Vai de madeira porque apoia ele em cima do muro e prende aqui na parede. Então, isso aí a gente vai elaborar por último, se der tempo. Sim, é verdade. Senão a gente só deixa o projeto. Então, e aqui, turma, a piscina. A piscina com tamanho, assim, a piscina não é grande, mas também não é pequena. Não, a gente já viu piscinas muito menores. Vamos dizer só, a gente já gravou, acho que casa com piscina somente nesse tamanho aqui, se bobear até menor, viu? Eu lembro de uma casa que a piscina, que a piscina acho que vinha até aqui, ó. É, então. Até aqui assim, ó. Daqui pra lá era a piscina, era tipo uma poça. Não, também é aqui assim, é só pra você se refrescar. É. Não é pra você praticar nada. Ninguém vai fazer um... Salto ornamental. É, uma raia olímpica aqui, né? Bom, turma, então tá aqui nossa área de lazer, aquilo que a Juliana falou, privilegiada, né? Essa área de lazer ficou bem privilegiada mesmo. E tá ali, eles tão fazendo já a parte de cima, fazendo toda a platibanda da casa. É, encheram a laje agora recentemente, então, logo mais vão fechar aqui. E eu lembro que ele já tinha falado até que já era pra pedir a madeira do telhado, né? Daqui a pouco eles vão estar montando o telhado, aí com o telhado ainda fica mais cara de casa ainda, né? Sim, com certeza. Ah, e sim, com certeza. Provavelmente, talvez na próxima semana, na outra já monta, né? É, sim, apesar de que o telhado aqui não aparece, né? Só quando você for lá em cima. É, é verdade, o telhado não aparece. Tem essa questão também, né? Bom, então vamos finalizar o vídeo, mas vamos falar pra vocês sobre os custos. Que o pessoal tem bastante curiosidade. Não só o pessoal, a gente também, quando a gente vê... Eu sempre fico perguntando pra Juliana... É, quando você tá mais ou menos... Eita, tá virando o celular aqui. Quanto que a gente já gastou, né? Não, eu falo assim, quando a gente tá vendo um vídeo que tá em obra, a gente pensa assim, nossa, quando será que já foi até ali nesse momento de dinheiro, né? Que a pessoa gastou. Então vamos parar ali pra nós dois aparecer, porque aqui tá cansando meu braço. Bom, turma, então agora chegou a hora de vocês saberem mais ou menos quanto foi que a gente gastou nessa obra aqui. Lembrando pra vocês que a gente teve um... Como é que eu posso dizer? Um percalço? Um plus aqui que foi a questão do aterro. Sim, sim. Porque o nosso aterro, ele custou muito caro. Muito caro. Ele custou mais do que o dobro do que... Não, custou o dobro do que a gente imaginava. Mais do que o dobro do que a gente imaginava. Vou trocar de lugar pra sua voz ficar melhor, porque o seu microfone tá desse lado aí e o meu tá desse. Então a gente tem que... É. Eu acho que a sua, na verdade, acabou gastando um pouquinho mais do que a gente imaginava. Mais do que o dobro. É, um pouquinho mais do que o dobro. Do que a gente imaginava e esperava. É, a gente fez um vídeo falando dos valores do aterro. Ele também... Só do aterro, tá? Procura no canal aí que vocês vão encontrar esse vídeo, tá? Então, turma, a gente... Hoje a gente tá considerando aqui tudo o que vocês viram. Tá? Pra passar esse valor pra vocês. Tudo o que vocês viram aqui na obra. Inclusive o aterro. O aterro e a mão de obra, tá? Sim. Até esse ponto. Até esse ponto. A mão de obra a gente tá pagando parcelado, né? A gente tá pagando conforme vai no decorrer da obra. A gente parcelou durante todo o período de obra. Que é a estimativa de mais ou menos 10 meses. Então, a gente tem, inclusive, uma parcela pra pagar semana que vem. Então, essa parcela não tá contando. Porque a gente não pagou. Então, a gente tá contando só o que a gente pagou, né? Sim. Só o que a gente pagou. Tudo o que você... É, tudo. Isso que a gente fala tudo parece que é tanta coisa pelo valor, né? Mas é bastante coisa. É bastante coisa. Porque eu acho que assim... Se não fosse o aterro, a obra ia estar... Um custo muito... É, eu ia achar até... Nossa, me surpreendeu que se não fosse o aterro. É, então... Só pra vocês terem uma ideia. Se não fosse o aterro, a gente ia ter gastos. Até aqui... Metade do valor. Faz a conta. Já fiz metade do valor. Não, é... Um pouco mais da metade, né? É 120, porra, aterro? Não, um pouquinho mais. É quase 140. É, então... Então, metade... Nossa, nossa... Ia ter... Ia ter um gasto muito enxuto. Sim. Então, já que a gente já fez as contas aqui. Quem pegou no ar, já pegou. A gente gastou até aqui 280 mil, praticamente. Assim, quase um arredondo. Sim. Lembrando que a gente tem uma parcela pra vencer aqui da mão de obra, tá, turma? Então, eu acho que a gente gastou um valor... Dentro da realidade atual de quem constrói. Sim. Porém, a gente poderia estar gastando menos se não fosse esse aterro. Porque no aterro foi muita ferragem que a gente usou. Então, acho que só no aterro foram quase 40 mil reais só de ferragem. Pra vocês terem uma ideia. Porque, assim... Uma coisa que a gente já falou várias vezes, inclusive, no vídeo falando sobre o aterro, a gente fez uma estrutura muito reforçada. Ela tá hiperestimada. Hiperdimensionada. Hiperdimensionada. A estrutura do aterro. A gente começa a olhar tanto vídeo, por obras que a gente passa, a gente vê que o nosso muro de arrima aqui tá muito forte. Ficou espetacular. Pro tamanho, por ser uma casa térrea, ele tá muito... Ele receberia muito... Poderia receber muito mais carga do que ele vai receber. Já recebeu, né? É, porque a gente seguiu exatamente o projeto do engenheiro civil. E o engenheiro, somente, ele imperdimensiona, né? Porque ele tem que atender algumas... Tem as normas, né? As normas. E a gente sabe que na obra, nem todo mundo... Eu acho que 90% das pessoas não seguem as normas. Talvez um pouquinho menos, né? Acho que não. Não seguem, né? Então, a gente decidiu seguir pelo menos o muro... Na verdade, tudo, né? Mas o muro do arrimo, principalmente. Porque a gente vê muito vídeo desses negócios nos muros, né? Você tá maluco. Então, a gente ficou bem preocupado. Então, assim, aqui... Por questão de segurança também... Pra gente ou por uma família que for morar. Além da carga da estrutura da casa, tem a carga do aterramento. Foi muito. 45? É, caminhões. 45 caminhões, truque de terra. Muita carga. E depois ainda vai ter a carga d'água da piscina, que também pesa muito. Cargas d'água? Muitas cartas. Então, assim, a gente realmente fez aqui... Pra não ter preocupação, ficar se preocupando que, olha, vai poder trincar aqui, vai poder trincar, vai dar problema. Inclusive, até a questão de impermeabilização. A gente sabe que tem muita gente que não faz essa impermeabilização que a gente fez. A gente vê obras muito próximas que não usam esse critério que a gente usou. De usar 100% aqui em todo o muro de arrimo, a gente usou a manta asfáltica. Então, é uma outra questão também que isso agrega valor, né? Agrega valor pra quem prestou serviço. Isso pra nós não agrega. Não agrega sim, porque a nossa obra vai ficar super segura. Sim. Isso evita gasto futuro. E evita depois de preocupação de subir umidade. E é isso, né? Então, a gente tá fazendo, tentando fazer uma coisa que nem a gente falou já muitas vezes. É como se fosse pra gente morar. Se acontecer da gente não vir morar aqui, a pessoa que for morar aqui vai estar tranquila. E a gente também vai conseguir dormir tranquilo, sem preocupação de que, opa, será que pode dar um problema ali? Turma, então é isso. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Ficou um vídeo um pouquinho longo aí, mas é porque a gente fez um tour na nossa casa. É. Vocês acompanharam o primeiro tour na nossa casa. Olha o que gostoso, maravilha, né? Turma, então, mais uma vez, comenta aí o que vocês acham. Se vocês acham que nós gastamos muito pelo que vocês estão vendo ou que nós gastamos dentro da realidade. É isso. Tá? Comenta bastante pra gente saber o que vocês acham aí. Deixa o like pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações. Pra receber avisos sempre que tivermos um vídeo novo. Segue a gente no Instagram também, que está aparecendo aí na sua tela. A gente espera vocês para o próximo vídeo. E aqui eu vou fazer um negócio que o pessoal ficou pedindo num vídeo e não sei porquê. Que é pra gente finalizar, ou pra mim finalizar um vídeo, dando um beijo na Juliana. Não sei porquê. Então, um beijo. Tchau, turma. Não entendi, foi nada. Eu entendi o que ele falou. Não entendi. Legenda por Sônia Ruberti